Pessoal, boa tarde! Sejam bem-vindos a mais uma live, fico muito feliz, vocês estão aqui comigo nessa tarde, né? Tirando o tempinho de vocês para estar aqui comigo. Vocês que já chegaram, me falam se o som está bom, se a imagem está boa. E vocês que chegaram primeiro, compartilhem essa live para chegar muitas pessoas bem no início para estar aprendendo essa receita de bolo, de cenoura, um caseirinho para vocês poderem fazer e vender quando vocês tiverem poucas encomendas de bolos de aniversário. Então, compartilhem agora no início para as pessoas chegarem, porque essa live não ficará salva, tá bom? Então, vamos animar, porque eu estou muito animada para passar para vocês o melhor bolo de cenoura da vida. Um caseirinho aí que se vende muito, eu vou ensinar para vocês hoje. A cobertura também, tá? Então, esse grudadinho. Ó, a gente vai estar usando essas forminhas aqui que vende muito. Esse tipo de forminha, por que eu trouxe para ensinar para vocês? Porque vende muito esse tipo de fazerinho, gente. Se vocês fazerem, tiver uma receita boa, igual eu vou ensinar aqui agora para vocês, esse bolo de cenoura perfeito, gente, a venda certa, não tem erro. Mas também, não é só você saber fazer o melhor bolo de cenoura. Não adianta de nada saber fazer o melhor bolo de cenoura se você não saber anunciar o seu trabalho, ir à luta, ir na rua vender, né? Tem que fazer e tem que saber anunciar e ir à luta, sair para vender, gente. Tem que sair para vender, né? Quando eu comecei na cobertaria, eu não tinha nenhum cliente. E eu também não comecei fazendo bolo de aniversário, porque eu não sabia de nada de bolo de aniversário. Eu comecei fazendo bolos caseiros, coisas de lanche de tarde, que era o que eu sempre subfazei e tinha um dom de fazer essas coisas, né? E eu ia à luta, gente. Até hoje eu vou à luta. Eu saía no meu bairro para vender, né? Então, tem que ir atrás. Igual eu falei, não adianta de nada você aprender a comer essa receita preciosa e não aprender a vender o seu trabalho, né? Então, gente, vocês estão animados? Isso aqui vende muito. Muito, muito mesmo. Ó, eu tenho as tampinhas, gente, ó. Mostrar para vocês. Enquanto vocês vão compartilhando aí, compartilha agora no início, porque a live não ficará salva. Ó, isso aqui compensa vocês comprar demais, uma grande quantidade, porque esse daqui é a venda na certa. Na certa mesmo. Compre uma grande quantidade e, porque sai mais barato, né? Se você comprar de pouquinho em pouquinho, vai sair mais caro. Compre uma grande quantidade. Ó, ela encaixa e aqui encaixa. Depois eu vou mostrar para vocês no final como que lacra elas com a gradinha. Olha que embalagem apresentável. Isso daqui manda muito para vocês poderem vender. Agrega valor no produto de vocês, né? Tem uma caixinha bonitinha. E é um modelo que se vende muito, esse tipo de bolo aqui, que chama bolo inglês, tá bom? Fica muito lindo. Quem for compartilhando, vai colocando aí, tá pago, tá bom? Para as pessoas chegarem no início, para não perder nada dessa receita. E a receita eu vou dar para vocês, colocar na tela para vocês tirar o print mais para o final, tá bom? E vocês tiram o print e guarda aí, ou copia, ou guarda na cadeirinha de celular de vocês a receita arrumadinha que eu já preparei para vocês. Dos ingredientes. E da cobertura também. Quero ver muito o coraçãozinho nessa tela, hein? Tem alguém que está aqui a primeira vez? Contem para mim, estou ansiosa para saber. Aí, está certinho aqui, Richard? Hã? Tá não? Ah, nem te perguntei assim? Uhum. Ateliê de Bolos, Josi Santos, boa tarde, Fábio. Boa tarde. Cíntia, boa tarde. Edneide, boa tarde. Sejam bem-vindas. Magna, boa tarde, mandou a Belinha. Que bom, quero ver as minhas avelinhas, eles cheiram e se comentarem de a Belinha, hein, gente? Eliana, boa tarde. Cláudia, boa tarde. Bolo da Jana, Landa Almeida. Boa tarde. Boa tarde a todas. Então, gente, vocês estão animadas para poder fazer esse caseirinho hoje que vende muito? É para vocês fazerem no dia que vocês tiverem pouca encomenda de bolo de aniversário, né? Porque bolo de aniversário, gente, é o que dá dinheiro com força mesmo, né? Que dá muito lucro. Tipo, um exemplo, você vende um aro 20, é 220 reais, é 240, ou tem gente que vende 190. Isso varia muito também no recheio, a decoração, né? Então, dá muito dinheiro bolo de aniversário. Mas, eu sei que tem dia, principalmente para aquelas que estão iniciando agora, que não tem encomenda todos os dias, não é mesmo? Principalmente início de semana, que é mais fraco para quem tem poucos clientes ainda. Segunda, terça, às vezes na quarta. Então, nesses dias, vocês já programem para fazer esses caseirinhos que vende muito. Pode fazer outros sabores também, tá bom? E é importante vocês também oferecerem esse caseirinho de sua pessoa, mas sempre ter um cartãozinho falando que você também faz bolos de aniversário, para você não ficar sendo a moça que vende fazer isso, não. Não é isso que eu quero para vocês. Eu quero que vocês sejam em confeiteiras de sucesso, que façam bolos lindos, decorados em chantilinho, e que faturem muito dinheiro com esses bolos, porque dá dinheiro. Isso daqui é para quê? Para vocês terem uma renda complementar nos dias que tem poucas encomendas, e para vocês ficarem sendo conhecidas e conquistando mais clientes, né? Mas para vocês conquistarem mais clientes e fazerem esse tipo de bolo, é importante você falar para a pessoa, dar um cartãozinho que você faz bolo de aniversário também, tá bom? Selice, boa tarde. Boa tarde. Mônica, boa tarde. Marli, boa tarde. Seja bem-vindo. Sofia, boa tarde. Josiane, boa tarde. Seja muito bem-vindo. Compartilhe agora no início, para chegar mais gente agora no início, porque não vai ficar salva a live. E vocês vão receber a receita no final. E, gente, essa live também, ela é uma live de boas-vindas para as minhas alunas, né? Porque eu não sei se todo mundo que está aqui já sabe, mas se não tiver, eu vou falar agora. A gente está no segundo, segundo ou terceiro, né? Segundo. Segundo dia de carrinho aberto, né? E já entrou muita, muita beleza na minha colmeia. Então, é uma live também de boas-vindas. Inclusive, se for chegando alunas aí, vai falando para mim estar dando as boas-vindas aqui, aqui, para vocês ao vivo, tá bom? Deixa eu ver se tudo certo aqui na mesa que eu vou usar. Qual a receita? Acabei de falar, eu acho que ela apertou antes, né, Raiane? Lia, Jône e Bolos, boa tarde. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Maria, boa tarde. Boa tarde. Ó, enquanto a Raiane vai indo aí, eu vou só ligar o meu forno para ele ir pré-aquecendo. Porque, principalmente, o bolo de cenoura tem que ser um forno bem pré-aquecido para ele ficar ok, né? E isso daqui não é qualquer bolo de cenoura, não, gente. É o melhor bolo de cenoura. Inclusive, esse bolo de cenoura aqui, ele está no meu e-book de bolo de caseiros que eu vendo. Porém, no momento, está encerrada as vendas, né, Raiane, no momento? É. Estamos encerradas. E por isso também que não vai ficar salva, né, gente? Quem está ao vivo, pegou, conseguiu, graças a Deus. Mas quem não estava ao vivo, perdeu. Ó, vou ligar o meu forno. Gente, bora compartilhar essa live, viu? Vou mandando muito coração aí na tela. Ajustando aqui a temperatura. Esse forno aqui, eu laço ele a 200, 210 graus. Mas eu tenho outro industrial a gás da marca Venance. O que é muito bom é que eu só uso ele, ele me confeitaria os bolos que eu faço para os meus clientes de aniversário. Por quê? Porque ele me cabe em muitas formas de uma vez, né? E esses elétricos, no máximo, o que cabe é 2 aro 20 ou 3 aro 15. Então, para mim, que faço muita encomenda, não convém. Eu só uso ele mesmo, assim, em lives, fazendo alguma coisinha para vocês. Josiane, hoje fiz 4 bolos de cenoura para pronta entrega e vendi todos. Que legal, fico muito feliz. Isso aí, gente, tem que ir à luta. Não adianta ficar com o braço encruzado. Ah, eu não tenho comida de boa de aniversário. Tá fraco esse mês. Não, gente, vamos fazer um caseirinho apresentável. Gente, hoje em dia o que vende mais é comida. Gente, não tem erro. Se você faz uma coisa bem feita de comer, que seja gostoso de verdade, você vai vender certo. Por quê? Por mais que a pessoa tenha o dinheiro contado no bolso, se ela viu aquela coisa linda para os olhos, ela compra. Gente, não tem jeito, né? Brasileira gosta demais de comida e vende muito comida. Gente, a receita vai dar a receita no final da live. Vocês ficam até o final, que no final vai colocar aqui na tela para vocês a receita. Justamente. Então, vamos começar? Quem não compartilhou, vai compartilhando enquanto eu vou começar aqui. Ó, eu tenho no indicador, vou bater no indicador alguns ingredientes, tá bom? Alguns só. Então, aqui eu vou começar os ovos, tá? Essa receita, ela vai três ovos. Vou falar só os ovos, porque vocês estão vendo aqui quatro, né? Aí depois, quando eu dar a receita e tiver três, vocês vão ficar me perguntando. É porque esses ovos são pequenos? Estão ovos de 55, 57 gramas. E tem que ser ovo grande. Três ovos grandes, acima de 60 gramas, tá bom? Para dar a receita, ok. Então, eu vou pôr no meu indicador os ovos. A reda tá um pouco pra cá. E eu indicador. Calma, vamos lá, já. Deixa eu ajeitar aqui. Aqui não vem mais tão o indicador. Então, eu vou dar um pouco pra cá. Hum? Só vai dar um pouco pra cá. Certinho pra vocês verem? Aham. Vocês vão mandar um coraçãozinho aí. Tô gostando de ver, hein? Tem foguinho subindo, assim que nós gostam, né, Rayane? É. Assim que nós gostam. Ó. Eu tenho aqui açúcar refinado, tá? Eu gosto muito, muito, eu não abro mão de usar açúcar refinado nas minhas receitas de bolo. E todos os bolos que eu faço é açúcar refinado. Inclusive, os de lanche pra tarde, eu não abro mão. Mas se você quiser tentar com cristal, vai dar certo. Mas se um dia você colocar o refinado, você vai ver que tem diferença. Eu consigo notar a diferença, tá bom? Então, vou pôr aqui no indicador. Aqui eu tenho a cenoura, tá? Gente, lembrando que esse bolo, ele é todo pesado, tá? Assim como tá no e-book de receitas. É a receitinha do meu e-book de caseiros que eu vendo, que eu vou disponibilizar pra vocês aqui hoje. Até por isso que eu não vou ficar salva lá. É tudo pesado pra não perder. Porque bolo de cenoura, muita gente erra em bolo de cenoura. Porque não pesa, porque não tem uma receita equilibrada. O excesso de cenoura é um dos grandes fatores que faz o bolo de cenoura soar. É o excesso de cenoura. Então, é tudo pesado. E eu vou dar uma dica pra vocês. Pra fazer um bolo de cenoura perfeito, gostoso, bonito, a cenoura que você vai comprar no mercado também muda a qualidade do bolo. Por exemplo, tem que ser cenoura nova, não pode ser cenoura murcha, cenoura grande demais, tem que ser cenoura pequena. Então, vocês vão anotando aí essas dicas, que são dicas muito importantes pra ter um bolo de cenoura bem fofinho, com bastante qualidade. Cenoura pequena, cenoura bonita e novinha. Cris Maria, boa tarde, já fiz esse bolo, tem o seu caseirinho, eu amei. Isso aí, tá vendo? Nossa, gente, tanta gente comprou esse caseirinho. Meu Deus, graças a Deus, tudo que eu lanço é sucesso. E o pessoal tá amando, isso aí que é o melhor, né? É a quantidade que eu vendi, é que o pessoal ama. Ó, agora vou colocar o óleo, tá bom? É óleo. Óleo de soja, óleo de girassol, óleo de canola, pode ser o óleo que você quiser. Despejando o óleo aqui. Tá dando pra ver aqui na câmera? Aham. E outra dica que é muito importante, um dos segredinhos do bolo de cenoura, tá? Do meu bolo de cenoura. É o batimento. É importante você bater no mínimo 3, 4 minutos. Isso daqui fica bem, bem, bem batidinho mesmo, tá bom? Ó, outra pessoa falando, eu fiz esse bolo ontem de encomenda, é muito gostoso. Muito gostoso. Gente, faz mini caseirinhos. Vende muito mais do que bolo tradicional grande, tá bom? Tipo, esses que eu vou ensinar pra vocês hoje. E também, aquelas forminhas de caseirinho menor de alumínio, vende demais, tá bom? Os menores, vende mais que os maiores. Por isso que eu trouxe pra ensinar pra vocês hoje, desse. Porque isso daqui é campeão de venda. Você fez, colocou uma decoração bonita por cima, anunciou direitinho, fez seu marketing, porque hoje em dia tudo é marketing. Fez seu marketing certinho. Gente, a venda não acerta. Eu quero saber onde compra essa forma formiável. Gente, qualquer lugar, na Shopee, tem... Tem Rayana, lá no link nosso, tem Rayana? Não. Tem não? Mas a gente pode colocar, né? É. Ó, aqui no meu Instagram, no meu destaque salvos, tem uma janelinha escrito pra você. Clica nela, lá tem um link, tem muita coisa de confeitaria. Inclusive, a minha formiável não tem, mas a gente vai colocar hoje ainda, né Rayana? Uhum. Como eu falei, compra em grande quantidade, porque isso aqui não tem como ficar desperdiçado. Você fez, você vai vender sim, se você for a luta vende. Então, eu vou bater, vou marcar no meu relógio uns 3, 4 minutos pra não ficar muito longo. Mas aí você bate no mínimo 4, tá bom? Você vai falar o que é forma formiável? Essa daqui que eu gostei. Que pode ir no forno, né? É, que pode ir no forno. Vai dar uma forminha de papel, bem bonitinha, que pode ir ao forno, tá bom? Forna em água significa que vai ao forno. Então, vou bater aqui em velocidade alta. Calma aí, sai daí não. E aí, ela ligou, não aconteceu. Só que eu falo, não ligou o buscador, vai. Então, agora eu ligue, tá, vamos encaixar. E aí, ela ligue, tá, vamos lá. 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 Ó, tá, vamos lá. Ó, tá, vamos lá. Ó, tá, vamos lá. Ficar bem liquidificado aqui. Bem fininho. Então, tá, vamos lá. E aí, tá, vamos lá. Tudo passo, tá, vamos lá. E aí, 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 tá, vamos lá. Ó, coloca o trigo na vasilha. Isadora, eu também entrei nessa turma. Seja bem-vinda, Isadora. Fico muito feliz. Gente, já entrou tanta beguinha. Meu Deus, tô muito feliz com a minha colmeia. A colmeia mais linda e abençoada. E aí, tá, vamos lá. Pedro, que legal esse curso. Como faço pra me matricular? Então, Pedro, o link tá na biografia. A gente tá no terceiro dia, Maiana. É. É, gente, de novo, né? É, de novo. Ele já viu. É, a gente tá no terceiro dia de carrinho aberto. Tá com 80% de desconto. Apenas 347 reais no curso completo. E o link tá na biografia do Instagram. Lá tem todas as formas de pagamento possíveis pra você não ficar de fora. Boleto parcelado. Parcelamento do cartão de crédito. Parcelamento inteligente. Todas as formas de pagamento a gente liberou, né? Imagina. É, e vai no link da Bill também. Que lá vem escrito todos os modos. Todas as aulas que tem dentro do curso. Pra você ficar sabendo, viu? Isso. Outra dica importante também. Esqueci de falar. O trigo sempre tem que ser coado. Peneirado, tá bom? Falei errado. Desculpa. É seca, peneirado. Sempre tem que ser peneirado o trigo. Então, aqui agora eu coloquei o trigo numa vasilha. Eu vou despejando aqui aos poucos. Ó. Coloco uma quantidade. E misturo até homogenizar aqui essa quantidade que eu coloquei. Fica uma pelotinha de cenoura aqui. Olha. Fica uma pelotinha de cenoura aqui. Fica uma pelotinha de cenoura inteira. Ai, Anny. Como é que essa cenoura não tritura aqui no meio? Olha aqui. Ficou uma pelotinha de cenoura, gente. Vocês acreditam nisso? Tão potente que é esse indicador, hein? Será que não tem mais não? Será que não tem mais cenoura que não inteira? Esse bolo pega leite? Parece que tem um pedacinho, não sei. Acho que não. Não. Não vai leite. Só isso que eu tô colocando aqui. Se você achar que a sua massa ficou um pouquinho mais dente. Porque talvez os seus ovos ficou pequeno. Você pode colocar um pouquinho de água. Eu já fiz isso várias vezes. Às vezes eu pego a água, coloco uma rapinha dentro do indicador, balanço e coloco aqui. É coisa assim, bem pouquinho de 50 ml, sabe? Bem pouquinho água mesmo. 40 ml. Só pra dar uma decidida se tá mantendo a sua massa. Ovo com mais. Ai, Anny. Não tem pelota aqui no meio. Gente, eu não processou direito. Misericórdia. Vou ter que bater mais um pouco. É lá? Outra pelota de cenoura? Por que será que não processou? Não tô entendendo. Jesus! Salve o que acontece com a sua ideia assim, hein? Tô crédula. Acho que só olha esse carrinho aqui dentro. Gente, eu vou leitificar mais um pouquinho porque tem umas pelotas de cenoura aqui. Vocês já viram isso? Eu bati um monte. Tá amarrada, hein, mamãe? Jesus! Só no ao vivo, mas nunca me aconteceu isso. Vou bater mais um pouquinho pra dissolver essas pelotinhas aqui. Rapidinho. Só pra ver se elas não sobram, hein? Se as não sobram é a perna da cenoura. Não, né, Rayana? É. Esse de cabelo tem uma trava certa. Deixa eu travar aqui. É. Tá amarrada. É um pouco a... Tá amarrada. Tá amarrada. Vamos lá. É, se não dissolveu a pedra. Gente, esse descalor aqui, ele é bem potente. Eu uso muito pouco ele, eu uso mais um outro que eu tenho. Não sei por que ficou inteira não, viu? Eita, Glória, ainda tem mais um pedaço. Jesus! Gente, com um pedacinho, mas só deixar ele de fora. Olha aqui, um aqui. Meu Deus. Ai, Raiane. Só ao vivo, né, gente? Ao vivo acontece de tudo. De tudo ao vivo. Nosso bolo vai ter pedacinho de cenoura e tá tudo bem. Eita, acho que o liquidificador não tá aprovado, Fábio. Tá não, tá não, viu? Eu uso muito pouco, como eu falei, o liquidificador desse. Não tá aprovado. Vocês não compram esse daqui não, viu? Ana Cláudia, acho que tem a ver com a cenoura mesmo. Tem vez que faça com os pedaços também. Sério? Comigo nunca aconteceu. Mas é igual eu falei, esse liquidificador aqui, eu uso ele muito pouco. Eu uso mais o outro que eu tenho. Eu acho que é o liquidificador, meu gente. Sei não. Acho que é só ter o nome de 800 watts. Ó, deixa ele me cair da dente. Deixa eu tirar. O que colocou pra bater no liquidificador? Foi a cenoura, o óleo, o açúcar e o ovo. Vai ficar umas pelotinhas de cenoura, mas não tem problema não. Tirar essa aqui, essa aqui tá maiorzinha. O meu também fica com pedaços. Sério? Mas essa aqui não era pra ficar, né? Tão potente o bichinho, né, gente? Viu? Só ouvi o que aconteceu isso. Ai, Deus. Sei que lindo, né, Raiane? Pode chorar, não. Ó, agora aqui eu vou misturar. Com o fuêzinho ajuda bastante a desempelotar. Acho que tem uma pelota maior aqui no meio, tem que tirar ela. Aqui, ó. Tirar essa maiorzinha, tem uma maiorzinha aqui no meio, ó, a pelota. De cenoura, pedaço de cenoura, né? A quantidade dos ingredientes, gente, vai ser passada no final da live, viu? Olha outra aqui, ó. Gente, não compra esse liquidificador, ele não está do lado. Olha que mais pelota grande. Fábio, é esse liquidificador. As hélices são um pouco altas, por isso deve ter ficado por baixo delas, por isso os pedaços. Eu acho que foi isso mesmo, estou olhando aqui agora, e é mesmo, elas são... Está vendo aí dentro? Oi. Sim? Sim, elas são altas mesmo, olha, eu acho que é espeso, gente. Não é muito bom esse aqui, não. O da valida que eu tenho, tritura tudo o vermelho. Eu acho que foi espeso. Ó, olha que a massa ficou linda. Está vendo? Se a sua que você fizer aí não ficar dessa textura aqui, está vendo? É uma massa cremosa, não é líquida demais e nem grossa demais. Você pode colocar um pouquinho de água, uns 50 ml de água, igual eu estei para você. Vai pôr uns pouquinho, coloca uns 30 ml, mistura, vê se deu ponto. Se não, pode pôr até uns 50 ml de água. Não estraga o seu bolo, pode confiar, eu coloco direto. Porque às vezes meus outros estão pequenos, eu vou e coloco. Então, outra dica bem bacana aí para vocês, vocês anotam, tá, gente? Aqui, nesse momento, a gente mistura até homogenizar bem aqui. Tem que ser batido na velocidade mínima. Ah, é? Ó, está vendo? Eu aprendo até com vocês, gente. Eu estou aqui, eu ensino, eu aprendo e a vida é sobre isso. Massa linda. Ó, não precisa soar muito, tem que eu já meti o suficiente. Agora, a gente vai colocar, ó, o fermento. Eu uso pó royal, tá bom? Da marca Pô Royal. Esse fermento Pô Royal, ele começa a agir assim que entra em contato com a massa. Então, é necessário que você faça, misture e coloque para assar. Não pode deixar esperando a formada sair para você colocar de novo, não. Opa, meu dedo enganchou aqui. Tanto é que ele começa a agir, quando ele entra em contato com a massa, que reparem, depois que eu coloco Pô Royal, ele dá uma engrossada na massa. Ó, a massa já está engrossando. Porque ele já começou a agir aqui nesse momento. Isso leva ao fogo? O quê? Perguntou se isso leva ao fogo. Isso aqui é o bolo de cenoura, gente. Tem que ir no fogo para assar. A cobertura, vamos fazer daqui a pouquinho, assim que o bolo estiver assando. Gente, os ingredientes ainda não foram passados. Vai ser passados no final da live. Aguardem aí. Ainda vai ensinar a calda, vai colocar a calda. Então, vocês ficam aí aguardando. E não foi ficado a calda, tá, gente? Porque essa receita aqui é do e-book de caseiros que eu vendo. Então, se eu não posso deixar salva, não. A gente vai valorizar quem está ao vivo, quem perdeu, perdeu. Ó, vocês notaram que ela engrossou depois que eu coloquei o fermento? Aqui eu já mexi o suficiente. Agregou bem. Já vai falar sobre o forno, gente. O forno, eu liguei o meu. Eu liguei a 210 graus. Mas lembrando que é o meu. O seu pode ser que asse 180, 200, tá bom? Tem que conhecer o seu forno para saber o grau que você vai assar. E o forno já está aquecendo. Deixa eu começar a live. Ó, vou pegar as minhas forminhas formeáveis, tá? Forminha de papel que pode ir ao forno. Isso daqui valoriza demais o trabalho. Isso daqui vende muito. Por isso que eu vim ensinar essa forminha para vocês. E dá bastante lucro você precificando certinho para saber quanto que você vai vender cada bolinho. Cada um tem que fazer a sua precificação. Porque aqui eu compro por um valor o meu produto. A outra pessoa, não da cidade, compra por um valor. E assim vai indo. Fazendo uma decoração bem bonitinha em cima, vocês conseguem vender demais daqui. Cadê a colherzinha? Esse aqui está sujeitoso. Eu vou pegar a outra. Mãe Cart, eu cheguei atrasado. Gente, vocês têm que me desculpar. Eu que cheguei atrasada, né, Ailane? É, nós entramos atrasada. Eu tenho entrado quatro horas. A gente entrou, era umas quatro e meia. Foi, meia. Vocês até me desculpem. Eu entrei a vinha. Então, assim... Que eu até esqueci de desculpa para vocês. Porque a gente entrou atrasada. A gente marcou isso que entraria quatro horas. E entramos quatro e meia. Foi porque a minha cenoura tinha acabado. Aliás, eu tinha um mozinho, mas estava velha. Eu falei, não, para boa de cenoura, eu tenho que ter cenoura fresca. Que nem eu ensinei para vocês no início. Então, fui lá comprar. E demorei um pouquinho. Porque quando a gente sai, vocês já viram, né? Você vai falar, vou lá de dez minutos. Você demora uma hora. Foi isso que aconteceu. Vocês me desculpem. Aqui, gente, o que eu vou acontecer aqui? Eu vou colocar cinco, três, cinco forminhas, tá? E o que sobrar, eu vou colocar em outra forminha de alumínio. Então, eu vou pesar aqui para me colocar tudo de tamanho. Aqui, você não pode encher muito, senão derrama. Você vai encher até a metade, tá? Ou um pouquinho a menos da metade. Porque se você encher muito, vai derramar. Então, aqui eu vou colocar na minha balancinha. Fábio, estou fazendo essa mesma receita de caseirinho sua. É boa, né? Faz, né? Você vai ver o tanto que vai ser sucesso de venda. Ou, se não, você faz um caseirinho redondo, na forma de alumínio, assada. Porém, o mini ou médio, tipo o aro 18, tá bom? Ou o aro 15. Estou perguntando por quanto dá para vender um caseirinho desse. Eu falei sobre isso. Tem que precificar. Ó, teve uma moça aqui na cidade. Ela falou que é 12, um parecido com decoração e recheio. Então, tem que precificar. Deixa eu ver a quantidade de massa. Deixa eu espalhar para mim ver. Ó, se vocês quiserem colocar uma pitadinha de sal, pode, tá, gente? Eu até esqueci de colocar, vocês acreditam? Pode colocar essa só em uma forma? Pode, sim. Ó, 185 gramas de massa. Eu vou colocar em cada forminha. Ó, coloca e espalha assim, bem espalhadinha. Vai até mostrar como que ficou. Mostra, Raiana. Deixa eu chegar para cá. Na verdade, foi 188. Essa eu vou dar um skim, ela está meio doidinha, tá, gente? Tá vendo? Eu enchi pela metade, um pouquinho menos que a metade. Não pode ser mais que isso. Não precisa untar, tá bom? A forminha, do jeito que está aqui, vocês podem botar o bolinho para assar. Essa receita dá para quanto? Uma forma dada, 18? 22. Aro 22, a receita dá. Essa que eu fiz para vocês. 188 gramas, né, Raiana? Uhum. Então, é importante vocês pesar para ficar todos do mesmo tamanho. Listo. Ó, colocou a espalha para ficar bem certinho. E o bom, gente, desses caseirinhos menores, vocês conseguem ganhar mais lucro do que os maiores. Por quê? Você vai economizar até no gás, porque assa muito rápido. Isso aqui é 20 minutinhos passados. Qual a referência dessa forma? Gente, Raiana, pega a régua para medir, né, de montar eles na régua para mim e fala, porque eu não sei. Olha aqui, ela tem um palmo. Então, a Raiana vai medir, tá vendo aqui onde eu mostro a raiana? Uhum. Ela tem um palmo, mas a Raiana vai medir para vocês verem certinho. 18 por 8. 18 de comprimento assim e 8 assim. Olha, gente, quem está chegando agora e não está sabendo, a gente está de matrículas abertas para o meu curso completo, escola de soma de bolo. E está no valor com 80% de desconto, limitada biografia, apenas R$347,00. E hoje liberamos o boleto parcelado. Foi, Raiana? Foi, boleto parcelado em quantas vezes você precisar? Até mais de 12 vezes. Isso, a gente quer ajudar todo mundo. Por isso, a gente libera todas as formas de pagamento, porque eu sei que não é todo mundo que tem cartão de crédito. E a forminha, gente, tem 4 centímetros de altura, que dá para colocar dentro dela 4 centímetros. Isso. Antônia, professora, eu comprei seu curso. Que bom, fico muito feliz. Muitas abelinhas entraram até hoje, gente. Desde que a gente abre o carrinho no dia 8, 9. Eita, gente, na minha cabecinha. Tá que tá. Mais um. Tara a forminha, tá, gente? Vai dar 5 graminhas. Olha, você tara. Marcos, comprei seu curso de bolo caseiro para minha esposa. Ela tá gostando? Nossa, é, só tem bolo bom, hein, gente? Tem um bolo de linho maravilhoso naquele book. Meu Deus. E essa massa não vai sobrar com as nada, hein? Achei que ia sobrar. Um pouquinho? Sucesso, receita dos bolos caseiros no e-book. Quando vai ter vaga para o de caseiro? Gente, é um e-book. É um e-book de receita de bolo caseiro em cobertura. Tem até cobertura de bolos caseiros nele. É, a gente fica mais que lá para daqui uma semana, mais ou menos. Mais ou menos, né? É. Essa opção do boleiro foi ótima. Nem todo mundo tem cartão de crédito. Isso mesmo. Por isso que eu fiz. Para ajudar todo mundo aí. Qual o tamanho das formas de bolo de caseiro? Ó, depende do tamanho que você vai vender. Como eu citei, você pode vender os vinhos, os tamanhos normais, que é 22 centímetros. Tipo, essa receita que eu fiz aqui, ó, ela dá para um bolo de 22 centímetros. Redondo, aqueles bolo redondos, de furo no meio. A gente passou um pouquinho. Gente, o que sobrou aqui não daria mais um. Ó, bem pouquinho. Daria um cupcake, tá? Ó, daria um cupcake, ou dois cupcake, tá vendo? Sobrou bem pouquinho a massa. Então, aqui a gente teve, vai ter que desperdiçar esse pouquinho aqui, porque eu não tenho outra forminha. Pathy, boa tarde. Boa tarde, seja bem-vinda. Cube cake também com essa massa, fica perfeito, gente. O cake com essa massa. Fica maravilhoso. Ó, então, deu cinco forminhas, né, dessa. Pensa, a colega falou lá que no estagiário, a gente falou quanto, Maiane? Doze. Doze? Então, aqui, vocês deu cinco forminhas, no caso, no caso dela, né, que não pode ser o caso de vocês, doze vezes cinco. Tá, conta aí, Raiane, não sou muito cor de conta, não. Doze vezes cinco. Vou colocar os bolinhos no forno. Vinte e cinco? Não. Doze é vezes cinco. Sessenta. Sessenta? Então. Coloca naquelas panelinhas que estão na sua prateleira, vai dar certinho. Não, pode no forno não, Zé Córdias. Aquelas lá, não pode no forno não. Deixa eu colocar aqui no forno. Deixa eu ver o que você tá falando. Gente, bora mandar coração na tela. É que eu tô ajeitando as forminhas aqui. Tô cortinha. MyCart, nenhuma professora tem o preço de um curso desses. Aproveitem. Isso mesmo. MyCart tá certa, gente. Tá muito barato no curso. Deixa eu usar a ceia, eu tô a minha fiscalizando aqui. Isso mesmo, MyCart, ó. Tá muito, muito bom esse preço. Por isso todo mundo tá aproveitando. Então, gente, vocês viram? Sobrou um pouquinho de massa, né? Dá pra vocês fazer um cupcake ou dois. E fica perfeito o cupcake com essa massa. Agora, a gente vai fiscalizando. Fica no forno em média 20 minutos, mais ou menos. Rayana, você consegue marcar pra mim? Eu vou ter que marcar aqui, porque você não marca, né? Ó, Isadora falou que pode ir ao fogo. Elas são de cerâmica. São tipo as panelas de cerâmica, sabe? Pode ir no fogo, tranquilo. Sério? Eu sabia não, hein? Tô falando pra aprender com eles, Sayana. Gente, tô colocando meu relógio despertar aqui pra mim não esquecer. Porque eu não esqueço. Eu vou falar com vocês. Gente, lembrando que a gente ainda vai fazer a calda do bolo. Vai colocar a calda. E no final da live vai passar a receita pra vocês. Você vai colocar aqui na tela a receita. Fran Confeitaria, boa tarde. Boa tarde. Seja muito bem-vinda. Fala boa tarde, mamãe. Boa tarde, gente, que tá chegando. Isso aí. Ó, coloquei despertar ali, porque como eu vou fazer a calda e começo a conversar com vocês, vai que eu esqueça de meus bolos em pasta. E tem que ficar de olho, porque não pode passar. Isso daqui, se passar, fica ruim, tá bom? Se dourar demais. Então, gente, se for chegar na aluna nova, vai falando aí, tá bom? Que a aluna pra me dar as boas-vindas, porque também é uma live de boas-vindas pras alunas que estão entrando nessa turma. E pra quem ainda não sabe, o link tá na bio, 80% de desconto, boleto parcelado, todas as formas de pagamento. Só vocês irem lá e adquirir sua vaga. Curso perfeito, maravilhoso. Lá na biografia tem o site explicando tudo que tem no curso. Até o momento estão mais de 180 aulas. E é um curso que você tem acesso 3 anos a ele. Durante 3 anos do meu suporte também. E entra atualização todo ano pra vocês. Quando eu falo que entra atualização todo ano, não entra não é uma, duas, três, quatro, cinco aulas de atualização, não. Cada vez que entra atualização, entra no mínimo umas 15 aulas de atualização pra vocês. 15 videoaulas, 15 coisas gravadas, tá bom? Então, é muito completo, tá muito barato. A quantidade da forma. 188, né, Ragnani, que a gente colocou? 188 e a forma é 18 por 8. 18 por 8 não era? É? Foi isso, gente? Quem botou o tamanho da forminha, fala pra colega aí, porque a Ragnani que mediu e ela esqueceu. É, tem 4 centímetros de altura, de profundidade. E eu acho que era 18... Não, não era 18 não. Eu não lembro, não. Não sei se era 8 por... 18 não era não, Ragnani, porque 18 é bem grande. Não, mas não não, eu acho que era isso mesmo. Alguém adotou aí o tamanho da medida da forma, gente? Se tiver, fala pra colega aí. Bolo da Jana, Fábio, quando estou confeitando, fico igual você, concentrada. Gente, eu sou na concentração. Eu não consigo trabalhar aonde tem muita gente, sabe? Eu prefiro ficar tranquila, sozinha, eu e meu bolo na cozinha. Eu sou desse jeito. É, eu sou 18 por 8 e 4 de profundidade. Falaram aí? Aham. Bota o que elas são 10, tá? Ajuda a gente mesmo, hein, Ragnani? É. Isso aí, gente, vamos ajudar. Quando as colegas perguntarem alguma coisa, que eu já respondi, se vocês quiserem falar, é bom que vocês estão interagindo, ajudando. Ó, eu tenho aqui chocolate, é, nobre. Esse que eu estou usando é da marca Cical, tá? Ele é blend, mas você pode usar ao leite, amargo, ao seu gosto. Pega pra mim mostrar pra ele, saindo aí, sim, e desse outro armário aí, sim, ó. Vou mostrar pra vocês como que ele é. Peraí, ó. Deixa eu ver a minha câmera aqui. Manda coraçãozinho aí, viu, gente? Quero ver muito coraçãozinho. Só falar e ele começa a mandar um coraçãozinho, Ragnani. Ragnani tá abrindo ali, pra amarrar, tá? Ó, esse aqui, ó. Abaixo se vai acontecer. Cical blend. Ele já vem gotinha. Aí, gente, a quantidade da cobertura, eu vou falar agora pra vocês, porque a quantidade dessa cobertura aqui, a gente não vai mandar a foto aí, não. Eu vou falar, vocês anotem agora, tá? A quantidade da cobertura. Pega o caderninho e a caneta, gente. Pega o caderninho pra anotar a quantidade. Então, cheira aqui, eu tô numa fome, não lanchei ainda. Eu vou comer um bolinho desse junto com vocês aqui. Dá pra fazer com chocolate confracionado? Ó, pode. Tá? De boa qualidade, pode. Mas com o nobre vai ficar melhor. Tem que ser um de boa qualidade. Um fracionado. Pegaram, gente? Pegaram papel e caneta pra falar? E vocês colocam nos comentários aí também, meninas. Pra quem chegando depois e pegando a cobertura. Aí, a massa, a gente já pegou o print da folha do e-book, né? Porque essa receita é do meu e-book de caseiros. Por isso que não vai ficar salva live. No final, a gente libera pra vocês, tá? A receitinha do bolo. Pra vocês printarem a tela. Já deu tempo. Pegaram? Falou aí, não? A pessoa falou que pegou. Pegou, pegou. Ó, gente, pra cobertura, eu vou estar usando aqui 200 gramas de chocolate nobre, tá? E uma caixinha de creme de leite. 200 gramas de creme de leite. Aqui eu tenho o Italaque. Ó, toma um olho aqui e um olho do lado. Ver como é que tá o mudamento. Porque é muito rápido. E é muito importante você ficar de olho. Porque se ficar muito tempo, ele vai perder a qualidade. Vai perder a umidade. Então, tem que ficar só o tempo necessário mesmo. Qual você indica? O quê? Achei a cobertura funcionada. Cobertop. Harold Top. Cicalo também é cobertura funcionada. É boa. Mavalério Premium. Um com a outra. Eu acho que é só o que eu conheço fracionada que seja igual. Gente, eu coloquei aí nos comentários as medidas também. Se vocês quiserem tirar a print também. Ó, coloquei tudo aqui, ó. Aí eu vou dar uma misturada aqui. E aí? E aí? E vou levar no micro-ondas de um e um minuto. Mas varia da potência do seu micro-ondas. Talvez o seu menos, seja menos tempo. Porque o meu micro-ondas, ele não é muito potente. Ó, então misturei. Gente, Santos. Boa tarde, Cabe. Qual o valor do seu e-book de caseiro? Gente, é por enquanto. A gente tá com as vendas encerradas do e-book, tá? De caseiro. A gente suspendeu as vendas. Tem muito tempo. Muitos dias já. Muito tempo não. Muitos dias. E... Mas semana que vem eu vou magro novamente. Fica de olho. O valor... Não, é perfeito o valor de um e-book de caseiro. Vocês têm noção, não. Que eu gosto de ajudar vocês mesmo, gente. Então, qual a temperatura e tempo de forno? 200 graus? É, depende do forno. Eu vou explicar pra mim. Ó, a temperatura depende do seu forno. Por mais que você tenha um forno que seja a mesma marca desse daqui, que é o Fisher Gourmet, pode ser que o seu, você asse a 210 ou 180, entendeu? Aqui eu tô assando 200 graus. 210 ou 200 graus, tá bom? Então, é mais ou menos isso. 180, 200. E o tempo varia também. Geralmente, é de 20 minutos ou menos no soco. Depende. Eu tô de olho aqui. Chocolate tá muito no micro-ondas. Tá fazendo a cobertura do bolo que a gente fez agora. E o bolo tá assando. Assim que é assar, a gente vai colocar a cobertura aqui ainda. E no final da live vai ser disponibilizado a receita aqui pra vocês. Isso mesmo. O bolinho tá quase pronto. Sim, te pareceu bastante o bolo. Deixa eu mostrar pra vocês os bolinhos. Não, não. Hã? O que? Isso aqui? É. É dar na V ali? Dá. Hã? Então, mostra como vai mexer o chocolate, pra eles verem. Lá, gente, os bolinhos. Puxou o zoom, pra eles verem? Aham. Pronto. Deu pra vocês ver o bolinho lá? Cresceu bastante já, ó. Grandão. Ó, então... Mostra o chocolate aqui. Mostrei. Ó, agora... Eu vou misturar e vou levar mais um minuto. Se você quiser fazer brigadeiro, pode. Vou passar a receita pra vocês, o brigadeiro também. Tô boazinha hoje, hein, gente? Tô falando que eu gosto de ajudar demais, hein? Você vê, gente, quem participa das lives, não perde, viu? Lembrando que amanhã vai ter live também. Não sei se vai ser de dia ou se vai ser de noite, mas vai ter live. A gente sempre avisa nos stories quando vai ter live. Tem live que não fica salvo, igual a de hoje. Ó, que lindo que já ficou. Acho que já tá bom, vou levar mais não. Ó, já derreteu tudo. Nossa, Fábio, cresceu muito. Será que vai fechar? Fecha a forminha alta. A forminha é bem alta. Deixa eu dar uma baixadinha do forno. Agora que eles cresceram, que eu vim, já tá quase pronto. Eu baixei um pouquinho o meu forno pro... 190 graus, mais ou menos. Mas é o meu for, tá, gente? De vocês, vocês podem assar até menos grau. 180, 170. Gente, olha que lindo ficou essa cobertura. Isso que dá uma cobertura maravilhosa. Olha o brilho. Tá mostrando aqui? Aham. Olha. Perfeita. Maravilhosa. Não vou colocar mais um minuto, não, porque derreteu tudo por necessidade. Então aqui eu vou reservar. Vou deixar ele aqui, a gente tá com o ar ligado. Talvez ele dureça um pouquinho. Mas, como eu vou colocar no bolinho quente, então nem tem problema, porque vai enlurecer. Ficou lindo. Reservar aqui. Dá uma desenhadinha aqui no meu bolinho, né? Ficar de olho. Daqui a pouquinho eu vou abrir pra me ver. Deixa eu ver quanto a gente já tem que estar lá. Ó, aqui no meu relógio ainda falta oito minutos. Pra enterar vinte minutos. Mas, como eu disse, não é uma regra. Não é que você pôr vinte minutos e vai tirar depois de vinte. Tem que ficar de olho, porque ele assa muito rápido. Quando for terminando de ficar os minutinhos lá, quem tá chegando agora e ainda não tá sabendo, estamos com matrículas abertas pro meu curso completo, escola um som de bolo, com oitenta por cento de desconto, tá gente? A gente liberou até o boleiro parcelado em doze vezes, ou mais, se você quiser parcelar esse valor em mais de doze vezes. E tem todas as formas de pagamento liberada. O link tá na minha biografia. Estamos no terceiro dia de carrinho aberto. A gente nunca passa de cinco, seis dias. Então, quem tiver interesse, nem o link está na bio. E alunas aí, que tiveram entrada, vai falando pra gente dar as boas-vindas. Porque essa live também é uma live de boas-vindas pras alunas. Assim como de costume, a gente sempre faz que abre uma turma. Olha, eles querem receita o brigadeiro, mas não. Acho que eles não querem, não. Ninguém falou. Ah, não. Então, tá bom, então. Não querem receita. Não querem receita, não. Ó, eu acho que já tá bom, hein, gente? Eu vou fazer o teste do panitinho. É, eu vou pegar um pão. Acho que já tá bom. Ó, só duas pessoas que... Só duas? Então, chama-me de direct. É, Ana. É. Chama-me de direct pra passar a tarde. Ó, vou deixar mais um pouquinho, só pra dar um dorado, porque esses aqui, os no fundo, desastrou mais. Ai, Ana, eu esqueci de pegar a minha grade. Deixa eu pegar a minha grade. Ó, com eles. Ó, pegar a grade. Ó, agora eles falaram o que é. É? Tem uma Maria, só a aluna dela. Isso aí, a Thelminha é minha aluna. Fico feliz que tá de comigo, Thelminha. Ó, seria o melhor se eu tivesse colocado eles numa, numa assadeira retangular, sabe? Tudo certinho lá. Porque aí, é... Iria ficar mais retinho, né? E como eu não coloquei, eles são muito leves, então uns encostou no outro. Aí, tipo aqui, essa aqui entortou aqui, porque encostou no outro. Mas eu acho que essa forminha tava mais estragada. Foi porque ela não entortou. Thelma, super indico o curso. Isso aí, Thelma. Fico muito feliz com a indicação. Gleisiana, entrei ontem pra turma. Que bom, seja muito bem-vinda. Tenho certeza que você tomou a melhor atitude pra sua vida nesse dois mil e vinte e três. Se você se dedicar até o final do ano, né? Você já vai ter aí evoluído na confeitaria, com certeza. Então, gente, a receitinha do brigadeiro, você vai usar um leite condensado, um creme de leite, trinta gramas de margarina, de boa qualidade, quali, delícia, tá? Trinta gramas. Vou tirar os outros lá. E... Quantas gramas de margarina? Trinta? Trinta. Quanto de chocolate em pó? De chocolate em pó, você vai colocar... Se você for fazer ele só com chocolate em pó... Deixa eu tirar aqui. Eita, que limpezas! Vou ter que colocar um assim, né? Opa! Ajeitar aqui... Fica bonitinho, né, gente? Fica apresentável. Ó, se você for colocar só chocolate em pó, 50% de cacau, você vai usar três colheres de sopa, tá? Mais rasa. Se você for montanha ou nona, não. E se você quiser fazer um brigadeiro gourmet, você pode acrescentar 50 gramas de chocolate em barra nobre, tá bom? E duas colheres de sopa de chocolate em pó, entendeu? E você tira uma colher, se for fazer um nobre, coloca 50 gramas de chocolate barra nobre. É bolo de cenoura? Bolo de cenoura. Ficou fofinho. Aqui mostra aqui, né? Olha, gente. Ó, fofinho. Fofinho. Aí vocês viram? Vocês não podem... Se for pra esse tamanho de forma, vocês não podem colocar mais que 188 gramas de massa. Senão vai delanar. Aqui foi no limite já, tá vendo? Agora, a cobertura... Gente, tem várias formas de vocês decorar. E vocês têm que pensar muito bem nisso. Por quê? Porque primeiro a pessoa compra um molho. Depois que ela vai ver se é bom. Se tá bonito, ela compra pra experimentar, não é mesmo? Você pode fazer esse brigadeiro que eu te falei, deixar ele a ponto de bico, pra você fazer um trabalhinho de bico aqui, ó. Eu até trouxe um biquinho pra mostrar pra vocês. Vocês podem usar esse... Opa! Vocês podem usar esse biquinho aqui, 35 da Wilton, que é um bico pequeno, pitanga, fazer o brigadeiro, deixar esfriar e fazer um trabalhinho assim, ó. Vai e vem, vai e vem. Fica lindo. E se você quiser também, você pode enrolar bolinha de brigadeiro, três bolinhas e colocar aqui em cima. Não precisa ser bolinha grande, não. Pode ser bolinha pequena. Só pra enfeitar o seu recheio. O seu bolinho. Mas lembrando que tem que precificar. Tudo que você colocar aqui, tem que precificar pra saber o quanto você vai vender, pra saber se você vai ganhar lucro, tá bom? Aqui eu vou colocar hoje a ganache, que você quer uma cobertura de ganache. na massa, gente, na forminha foi 188 gramas, a medida da forminha é 18 por 8 e 4 centímetros de profundidade. Isso mesmo. Então, tem que tem que se dedicar na decoração, porque a pessoa come com o olho. Ó, então aqui, agora, eu vou colocar meu ganache. Vai colocando, espalhando com cuidado, com o nome da terra mamãe fora, né? E aí a decoração também, gente, vai depender do sabor do seu bolo. Eu acho que eu vou desmontar esse daqui, ó, não vou colocar a cobertura dele, pra me jogar uns farelinhos de cenoura por cima, fica bem bacana. Você acha que eu passei, sabe? O quê? Pegar uns farelinhos de cenoura por cima, pra enfeitar? Não sei. Ó, se você quiser, você pode pegar o farelinho do bolo de cenoura e jogar aqui por cima, pra enfeitar, pra pessoa ver que é o bolo de cenoura. Fica bem bacana também. Pode jogar granulada aqui por cima, coco, depende do tipo de decoração que você quer colocar. Coco fica bem gostoso no bolo de cenoura, eu gosto bastante. Tipo, colocar por cima aqui, ó. Vou pegar uma pra fora aqui. Ó, vou levar pra fora. Ó, gente, não é pra comércio, tá? Tudo que eu faço em live, curso gratuito, que eu dou no Instagram, é tudo pra consumo de casa, eu dou pra amigo, mas pra comércio não. por isso que eu tô de cabelo solto e tal, de maquiagem. Ah, gente, outra coisa que eu lembrei de falar aqui pra vocês que estão aqui. Quem perdeu o meu curso gratuito que eu dei no Instagram semana passada, ainda dá tempo de vocês assistir as aulas. Amanhã vão ser todas excluídas. Tem aula de bolo de andar, tem aula de batimento do chantilinho, tem aula ensinando a fazer massa. Esse daqui que eu coloquei agora ficou mais feinho, ficou torto, porque ele entortou, encostou nos outros. Coloquei, gente, é 188 gramas e é o tamanho da forma 18 por 8 e 4 de altura. Isso, tá derramando tudo. Daqui a pouquinho a gente vai passar os ingredientes. Sim, a gente vai colocar na tela, eu vi que derramou o raio. É porque tá do meu contrário, eu não consegui ver, né? Essa cobertura aqui fica maravilhosa. E essa quantidade que eu fiz vai só ganhar, essa quantidade aqui rende bastante, ó, só 200 gramas e rende bastante. Para esse bolinho que é pequeno, né? Lilia, Fabiana, que tal um dia você fazer uma live para nós ensinando como conseguir clientes, como você fez no início? Eu ia adorar aprender. Então, gente, esse tipo de dica eu sempre dou para vocês nas lives, você tem que acompanhar mais as lives, né, Nayane? É. Sempre eu dou, gente, eu quero muito ajudar vocês. Assiste a live de amanhã que a gente fala, né? Sempre eu dou muitas dicas nesse sentido para vocês. Quem acompanhar as lives sempre que eu dou, sabe? Porque, gente, a confeitaria, ela transforma vidas. Então, eu tive minha vida transformada, então, eu quero que as pessoas também tenham as vidas transformadas. Não sou orgulhosa, ambiciosa, não quero tudo para mim, né? Porque hoje em dia eu sou e tenho coisas que eu nunca imaginei. Então, assim, vocês também precisam saber disso. Não posso guardar para mim só. Tá derramando um pouquinho porque eles estão tudo junto aqui, aí está complicadinho aqui para colocar. É uma delícia esse bolo. Muito gostoso. E assim, nossa, fica muito bom nesse caseirinho aqui, ó. Vende bastante. Vende muito. Porque fica bonito, apresentável, né? As pessoas querem comprar uma coisa bonita. Primeiro elas olham com os olhos, depois elas vão comer e ver se é bom. Depois só limpar para mim essa derrota gordinha, aí, ó. Lília, eu vi no dia que você falou um pouco dessa história, eu fiquei muito emocionada, parece com a minha história hoje. Então, no curso gratuito eu conto a minha história, sim. E, gente, eu comecei na confeitaria do zero, né? Eu não tinha nada de confeitaria, eu não tinha nem com batedeira de dois ganchinhos quando eu comecei na confeitaria. Eu não tinha nada. Eu comecei numa cozinha de contrapiso, reboco na parede, eu não tinha essa cozinha que eu tenho hoje, que eu tenho ali, não tinha, né? Eu comecei nessa cozinha sem ter nada do zero, né? E eu era, assim, muito pobrezinha. Então, assim, eu tive minha vida transformada, não só financeiramente, mas em todos os sentidos, em questão de ser quem eu sou hoje. Eu nunca imaginei, gente. Nem dos meus melhores sonhos eu imaginei. Então, assim, vocês precisam conhecer a confeitaria e saber que ela transforma vidas. Porque como eu citei aqui no início, bolso de aniversário dá dinheiro, gente, né? Pensa você aí, num sábado, vender 20 bolos, tamanhos variados, 1,15, 1,20, 5,25, 4,30. Pensa, soma isso, quando que dá, né? Eu faturo no dia o que a pessoa fica quase dois meses pra faturar, né? Quem trabalha na CLT. Tipo, um final de semana meu, sábado, sexta e sábado, eu faturo o que a pessoa fica lá quase dois meses trabalhando todos os dias, né? Então, dá muito dinheiro com a confeitaria, mas tem que dedicar. Não cai do céu. Eu trabalhava um ano atrás de domingo a domingo, né? De domingo a domingo. Gente, eu não tirava feriado, eu não tirava nem meu aniversário, né? Não cai do céu. É trabalho suado, mas compensa demais, né? Então, gente, agora... Vou limpar aqui, ó, aonde derramou. Eu não vi escorrendo. E é bom demais trabalhar. Gente, vocês viram? Peguei pro forno com as mãos, ele não esquenta assim por fora a caixinha. Agora eu vou colocar a tampinha em um pra vocês verem dois, pra ficar bonitinho aqui no vídeo, né, Raya? É. Gente, lembrando que daqui a pouquinho vai passar a receita pra vocês. Aí, como eu falei, você pode colocar brigadeiro por cima, um pouquinho de granulado, pouquinho, não precisa pôr muito, só pra dar um charminho. você pode pegar faradinho de bolo de cenoura e salpicar um pouquinho aqui por cima, vai dar uma vida pro seu bolo. Eita! Parece que a alívia fica mais complicado de fazer, né? Deixa eu prender aqui embaixo. Tô prendendo aqui. É um pouquinho difícil, mas que um jeitinho vai. Ó, aqui sujou um pouquinho aqui, mas é porque tá alívio, vocês sabem como é que é, né, gente? Agora vai bafar por causa que tá quente. É, tá quente, no caso tem que deixar esfriar, né, que já embaçou porque tá quente. Mas fica bem apresentável, aí você prende aqui do lado aqui, ó, fica bem presinho, né? pensa, quem não quer pegar um bolo em vez daqui e comer? Eu tô doidinha, tô comendo aqui. Pensa, quem não quer? Olha o musquitinho, hein, Raiane? Olha o musquitinho, meu Deus. É porque baixou o ar, hein? Então, gente, façam pra vender, tá bom? Vocês vão vender muito, muito mesmo. Tem que ter mais enfeitinha aqui, claro, aqui em cima pra ficar mais atrativo, né, Raiane? É. Mas vende muito esse tipo de bolo. Agora, a Raiane vai colocar a receita pra vocês printar, tá bom? Ó, deixa eu mostrar primeiro o tanto de calda que sobrou. Duzentas gramas, tá vendo? Que dava mais uns dois prazer em ter-se. Mais uns dois, dava tranquilo, e olha o tanto que sobrou. Pode pôr? Pode, a Raiane vai colocar a receita. Eu desativei os comentários aqui agora. Se os comentários não tiver desativado pra você, só você sair e entrar na live que os comentários desativam. Isso mesmo. Colocou? vocês printam aí pra quem printar pintou. Quem não printar não printa mais não, porque essa receita aí é do e-book de caseiros. É, gente, essa página aí é lá de dentro do e-book. é. É. É que eu gostou, gente? Não, você tá vendo trem aqui. Ah, tá? e mostrar pra vocês que deu um rolinho. Hum, eu tô numa fome. Pronto, acho que já deu tempo de se pintar. Mostrando? gente, aqui, que delícia. E eu tô numa fome, ó. Hum. Ó, bem fofinho. Tá vendo, Raiane? Uhum. Raiane, você tá mostrando a minha carota que eu tava chegando focando no bolo. Mas eu foquei, mas. Raiane, você tá uma péssima filmadora de live. Gente, eu tô comendo que eu tava com como. Mas, então, nossa, mas tá muito bom isso aqui. Muito bom mesmo. Hum. Mostrou direitinha? Aham. Gente, ficou cortando um pedacinho, mas é 155 gramas de cenoura, 3 ovos gramas, 320 gramas de açúcar, 110 gramas de óleo, 330 de trigo e 25 gramas de fermento. Ficou cortando só um pedacinho, mas dá pra entender. Gente, tá bom demais. Porque quando você coloca aqui na live, ele aproxima, então fica cortando. Hum. Seis pais daqui, gente, pra vender. Pessoa com esse daqui, toda vez que você fizer a pronta entrega, ela vai querer. Ela vai reservar o dela. Se não tiver dado realmente pra você entender, chama no direct que a gente envia pra você, tá bom? A página. Mas só pra quem tá na live, viu? Tá falando que não deu pra entender? É porque... O que aconteceu? Porque fica aproxima, né, quando coloca na live pra dar o tamanho certinho, porque não é o mesmo tamanho do ebook a página e fica... Fica grande e a live pega e aproxima e fica cortando. Digita aí, não? Eles chamam no direct que a gente envia. Gente, esse faz pra vender. Porque é muito bom. ó, quase a metade já. Hum, pera um, mãe. Não. Hum. Gente, vocês vão reparar que eu não achei. Ó. E deu água na boca. Olha vocês, olha que delícia daqui, gente do céu. Meu Deus. Hum, muito bom. Eu compravinha toda vez que a pessoa fizesse. Se eu comesse um bolinho desse daqui que eu tô comendo agora. Tá muito, muito bom. Hum. Gente, bom demais. Façam. Vocês vão ganhar dinheiro, tá bom? e o link pra conta do curso é na biografia, tá, gente? Vocês não perdem a oportunidade porque esse curso ela é muito completa. Tem desde massa, fecheios, bolos de andar, decorações, três aulas de precificação, ficha técnica de precificação pra facilitar o trabalho de vocês. Eu vou lutar de uma manhã. Não. Tem curso de topo de bolo. Gente, é um curso muito completo e três anos de acesso. Hoje em dia os cursos de confeitaria tem no mínimo dois anos de acesso, tá bom? No máximo eu quis dizer, no mínimo não. E o valor tem que ser um árvore, Nayane? É. Trezentos e quarenta e sete reais. Vocês não compram um curso desse pra esse valor. Então, eu comprei o e-book dos caseiros. É tudo esse bolo. Muito bom. Você já fez assim, esse caseirinho? Faz que você vê. Fica muito, muito bom. Muito mesmo. Lu Sousa, meu Deus, que delícia. Eu não sei porquê, mas não consigo fazer bolo de cenoura. O meu nunca fica fofinho. Não, mas agora você vai conseguir. Tem, Nayane. Nem, Nayane. É. Agora, você vai conseguir, tá bom? Se você fazer tudo igual esse mês, usar um trigo de qualidade. Gente, chama no direct que vai estar enviando pra vocês, viu? No privado. Mostrei de novo, Nayane. Passa a vontade neles. desculpa, tá? A gente vai passar vontade, mas pra vocês verem, tanto que é lindo. Você tem que ver, que você tem que fazer. Ó, belíssimo. Maravilhoso. Muito bom. E tirem foto. Tirem foto, sem tampinha, com tampinha e posta em todos os lugares, tá bom? pra vocês venderem assim que vocês fizerem. Gente, eu quero agradecer todos que participaram dessa live, faz de boas-vindas para as minhas alunas e também dar as boas-vindas pra todas as alunas, né, que veio aqui no Alvib, que comprou o curso nessa turma. Fico muito feliz que vocês conseguirem aproveitar esse desconto maravilhoso de 80%. e segunda vai ter live, né, Raya? Amanhã não. Amanhã vai? Amanhã segunda? Amanhã vai ter não? Não. Segunda-feira. Então até segunda, gente. Isso aí, então até segunda-feira com mais uma live de boas-vindas pra vocês. Fiquem todos com Deus, façam e faturem dinheiro com essa receita.